Música Concurso Miss Iviema 2013 Vai descendo baby, vai subindo baby O tão esperado desfile que elege a mais bela na cidade As inscrições são realizadas pelo site www.ibioje.com.br Até o dia 31 de julho Música E no dia 1º de novembro será realizado um jantar dançante com o Anderson Palopoli Para desfile e escolha da Miss Realização, site e de hoje Música